O que é a oficina? Até eu mesmo não tinha a plena noção e consciência do direito que a gente tem. Então eu adquiri essa consciência, essa noção e levar para a minha base é de extrema importância porque eu vou ser multiplicadora de conhecimento, porque é só assim que vai acabar. É eu falando para o meu amigo que ele deve usar camisinha, ele deve fazer o teste, porque ele ouvir do pai dele, ele vai achar que o pai dele é chato isso e aquilo, mas ele ouvir de mim que passo pela mesma situação que ele, que estou no mesmo meio que ele, é uma coisa completamente diferente. É aquele trabalho de formiguinha, eu sempre gosto de, sempre levo preservativo para eles, sempre converso, a gente senta e sempre falar da interação entre os jovens que já são positivos. e levo essa informação, a gente troca e depois eu estou sempre falando para um amigo, eu falo dentro da sala de aula, eu falo nos lugares, eu sempre aproveito para falar sobre prevenção em todos os lugares onde a gente está.